A restauração do pavimento da PR-280 entre Palmas e Clevelândia será o segundo trecho da rodovia a receber a malha em concreto, em que o pavimento asfáltico é aproveitado como base para as placas do pavimento rígido de concreto. A obra terá investimento de mais de R$ 188 milhões em 45 quilômetros entre os dois municípios. Os serviços terão início em uma faixa de rolamento apenas, com o tráfego passando a circular no trecho no sistema PARI e SIGA 24 horas por dia. Depois será desviado para a pista nova de concreto, permitindo o serviço no outro sentido da via. O asfalto deste segmento é executado por meio da contratação integrada, com os primeiros meses dedicados à elaboração do projeto básico e projeto executivo de engenharia, assim como para a tramitação das licenças necessárias. Após iniciados os serviços, a previsão de conclusão é de 360 dias. O trecho da obra terá início logo após o viaduto da Codapar, em Palmas, seguindo até o Trevo com a Avenida Nossa Senhora da Luz, em Clevelândia. No mesmo período em que a obra entre Palmas e Clevelândia estiver iniciada, o DR Paraná realizará a sessão de disputa da licitação do terceiro trecho da PR-280, desta vez entre Clevelândia e Pato Branco, segmentos de pouco mais de 37 quilômetros. Após serem concluídos todos os trâmites e assinado o contrato, a previsão de execução será de 450 dias corridos.